Olá, bem-vindos a mais um GPS Entrevista. Meu convidado de hoje é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa, deputado Eduardo Pedrosa, que está no seu segundo mandato na Câmara Distrital. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo aqui ao GPS. Caio, que agradeço. Agradeço a todos que acompanham a gente aí no GPS nesse momento. Agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Deputado, o senhor presidente é uma comissão bastante espinhosa, que é a COF, que trata de todo o orçamento público aqui do Distrito Federal. Quais são as pautas agora mais importantes que a comissão vai discutir nos próximos dias? Bom, nesse momento nós temos um projeto lá da Concessão da SEB, por exemplo, um projeto que vai ser discutido na comissão. Discutiremos também a criação de duas regiões administrativas, Arapuanga e Água Quente. É um projeto enviado pelo governo, que está para ser debatido também agora, nessa próxima semana. Então, esses são os dois temas que estão lá hoje já com a gente para análise e para discussão. A gente espera em breve também receber alguns outros créditos. O governo vai fazer alguns remanejamentos orçamentários, no qual a gente vai ter oportunidade também de debater dentro da Câmara a urgência e a necessidade dele. Não tem como falar de COF sem a gente falar sobre reforma tributária, que é um assunto que, inclusive, nacionalmente, tem sido bastante discutido e interessa, principalmente você que está assistindo a gente aí, de onde quer que você esteja, que é pesar no nosso bolso, os impostos. Existe uma possibilidade de fazer uma reforma tributária aqui no DF? Com certeza. A gente está discutindo a criação de uma frente parlamentar para a reforma tributária distrital ou uma original, uma subcomissão dentro da comissão de orçamento para falar sobre esse assunto, para levar ideias para o governo e também para poder analisar propostas que o governo eventualmente tenha nesse sentido. Eu acredito que a Câmara Legislativa pode ser um lugar onde a gente consiga trazer as pessoas dos mais diversos setores, ouvi-los e, a partir das ideias que a gente ouviu e das dificuldades que a gente sentir, buscar propor legislações para que a gente consiga aumentar o movimento tributário. O que nós não podemos mais é ver o DF perdendo, por exemplo, um empresário para a fronteira aqui com Goiás porque não quer pagar um tributo aqui no DF, que seria o tributo mais caro. Mas no caso do bolso do consumidor, do contribuinte, o que a Câmara pode fazer para que realmente essas onerações tributárias sejam reduzidas? A ideia, Caio, é a gente trabalhar para que a gente consiga reduzir os tributos tanto de circulação de mercadoria quanto, por exemplo, discutir o IPTU, o IPVA, que são tributos que diretamente estão ligados ao bolso do consumidor. Naturalmente, quando a gente discute, por exemplo, uma alteração no ICMS, a gente está discutindo a redução do custo da produção e do transporte. E a gente vai conseguir, de certa forma, impactar o valor desse produto também na gôndola do supermercado ou, às vezes, em algum lugar onde a pessoa vai fazer uma compra ou uma movimentação financeira. A Comissão de Orçamento aprovou o reajuste dos servidores públicos locais proposto pelo governador Ibanez. No entanto, os professores já anunciaram que vão entrar em greve a partir do próximo dia 4 de maio. O senhor acha que esse aumento foi injusto? Eu acredito que a gente... O governo mandou um projeto linear de reajuste para todos os servidores dentro de uma conta que ele imaginava que cabia. Eu acredito que os professores que têm determinadas categorias que tiveram reajustes menores nos últimos anos merecem a compensação e merecem um reajuste maior. Agora, isso tem também que ser uma coisa que o governo consiga construir tanto em diálogo com essas categorias como também dentro da conta que cabe para que ele possa ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, honrar os compromissos, porque também não adianta nada o governo fazer um compromisso de dar um reajuste que ele não dá conta de pagar depois o salário desses servidores. Mas eu acredito que é importante. Nos professores, mais especificamente, eu acho que é fundamental que eles consigam um reajuste que seja um reajuste considerável, uma profissão que merece toda a valorização. E eu espero que o governo e o sindicato e os profissionais entrem num consenso para que a gente consiga dar a valorização que eles merecem. Deputado, mudando um pouco de assunto, quer dizer, não dá nem tanto mudando porque vai precisar passar pela COF possivelmente, mas o governo tem sinalizado uma possível privatização do metrô. E agora o ex-presidente do metrô virou o secretário de transporte. Como é que o senhor avalia? Seria melhor essa privatização ou melhor? O senhor acha que é melhor a privatização ou é melhor a gestão do Estado? Eu penso o seguinte, Caio. Hoje a gente não tem visto muito um movimento de privatização. O que nós estamos vendo dentro do governo, de fato, é um movimento para concessão dos terminais de metrô. Eu avalio isso com bons olhos. Não ficaria. Qual é o conceito? Você vai ter onde tem terminal de metrô, a iniciativa privada podendo explorar esse espaço e investir nesse local. Então, por exemplo, você vai chegar em uma estação, a ideia é que a gente veja ali um shopping onde as lojas estejam ofertando bons produtos para a população e serviços. Hoje muitas dessas estações têm uma dificuldade de gerenciamento. A gente vê espaços vazios, espaços que não têm, por exemplo, ocupação ou que não estão surtindo resultado nem para um empresário, nem para o próprio governo. Então, a ideia nem para a população que transita naquele local. Então, o que nós estamos vendo hoje é realmente um movimento na busca de que o governo faça concessão dos terminais de metrô, o que eu acredito que é uma coisa vantajosa nesse momento para a população. Deputado, no mandato passado o senhor se declarou independente em relação ao governo. Nesse mandato o senhor é governista. O que mudou de lá para cá? Caio, eu sempre tive uma posição de defender o que é certo quando é certo e de criticar o que é errado quando é errado. Isso nunca vai mudar. A gente vai aprendendo com o tempo na política a tentar construir coisas. E eu sempre disse muito isso. E nesse meu mandato eu tenho tentado ter uma participação mais propositiva. hoje eu tenho um relacionamento um pouco mais próximo com o governo. Então, quando eu vejo que o governo quer apresentar um projeto, por exemplo, que não vai atender a comunidade, eu vou lá, levo uma sugestão de alteração do projeto, levo uma sugestão de inclusão de emendas, de construção de um projeto, às vezes, um pouco diferente. No sentido de que, olha, tá bom, a gente sabe que o governo tem esse interesse, nós temos que atender o interesse da sociedade, como que a gente pode casar as duas coisas? Então, eu acredito que o meu papel tem sido muito nesse sentido. Sou um deputado que sempre vai defender as coisas corretas. Independente de ter um alinhamento com A, B e C, vou fazer o meu trabalho da maneira que deve ser feito. Porque a gente é eleito para representar a população, é a população que a gente deve satisfação. E se a gente tem a atribuição de fiscalizar, nós vamos fiscalizar. Esses dias estive em hospitais públicos, por exemplo. E a gente espera poder estar, sim, levando, às vezes, sugestões para o governador. Não só indo lá, para chegar no hospital, apontar mil problemas e não levar para ele, olha, eu vi que tem esse problema, mas nós temos que mudar isso, temos que melhorar aquilo. Então, acho que essa é uma visão que eu estou tentando trazer para a política, de ser propositivo e construtivo. E para isso é importante estar próximo do governo, até para que a gente consiga ter resultados efetivos. A Secretaria de Saúde costuma dizer que não tem anestesista, ou que não tem cirurgião, ou que sempre tem algum problema, não tem insumo. E a fila de cirurgias e de exames tem crescido consideravelmente aqui no Distrito Federal. Uma das soluções apontadas pela Secretaria de Saúde para essas filas seria a terceirização, ou seja, contratar hospitais particulares para atender essa comunidade, essa demanda. O senhor avalia que isso seja correto? Eu acredito que nesse momento, diante da quantidade que a gente tem de pessoas na fila, é uma necessidade, é uma alternativa relevante. Mas os preços são infinitamente maiores. Deixe que o governo estabeleça um critério de preço, faça um chamamento que caiba de fato dentro dos critérios que ele também não vai responder. Acredito que nem um governador, nem um secretário quer fazer uma contratação que depois vai ser contestado, vai ter que responder processo. Então, dentro desse contexto, eu acho que se for uma coisa aponderada, é válido. É uma tentativa de tentar diminuir as filas. Agora, é importante a gente rever várias coisas na saúde pública, Caio. E aqui eu tenho que dizer isso porque eu tenho falado isso na Câmara e é uma pauta que tem que ser discutida no Distrito Federal. Nós precisamos, de certa forma, lutar para que os profissionais de saúde do Distrito Federal sejam valorizados, sejam reconhecidos. Podemos criar um programa de titulação, metas com objetivos. Com objetivos. E esses profissionais de saúde terem uma remuneração conforme a sua produção. Acho que é importante a gente criar isso. Porque hoje muita gente prefere trabalhar no privado. Muito médico prefere trabalhar no privado. Agora a gente tem o IGES pagando salários diferentes da Secretaria de Saúde. Então, você ainda tem uma concorrência dentro da própria estrutura de saúde do governo. Então, como é que nós vamos incentivar esses profissionais a quererem trabalhar? Se, às vezes, eles vão ter uma remuneração muito menor para estar trabalhando no público. Se, às vezes, não tem o material, o equipamento necessário. Ter um prédio bonito não é a coisa mais importante de todos. O mais importante de tudo é você ter material, equipamento e material humano para estar atendendo a população. Então, para isso, passa por criar um contexto no qual os profissionais queiram trabalhar de novo para o governo. O senhor acha que a saúde tem solução no DF? Com certeza, tem solução. Acredito que sim. E por que até hoje não encontraram essa solução? Ah, Caio, a estrutura de saúde do Distrito Federal é muito complexa. Porque aqui nós não temos municípios. Aqui é tudo uma coisa só. O governo gerencia tudo. E os governos têm patinado na área da saúde. Esse governo mesmo, na gestão passada, e eu disse isso muitas vezes publicamente, errou na escolha, por exemplo, dos presidentes do Instituto de Ação Estratégica. O IGES não saiu do lugar. Agora vamos investir e tal. Estão tentando arrumar a casa. Mas no passado, não encontraram bons nomes. A Secretaria de Saúde, nós tivemos uma troca de secretário muitas vezes. Então, acho que é importante encontrar pessoas com essa capacidade de organização e gestão e também buscar formas de dar estrutura para que os profissionais trabalhem na ponta. Não adianta nada a gente continuar, por exemplo, com hospitais aí, como a gente tem visto, com uma estrutura capenga, que a pessoa não tem condição, às vezes, de estar ali fazendo a cirurgia. Deputado, a Brasília tem assistido a CPI que a Câmara Legislativa instalou para achar os possíveis culpados naquelas cenas horrorosas do dia 8 de janeiro que merecem ser responsabilizados. Agora o Congresso Nacional sinaliza que vai instalar a CPMI também, em conjunto com a Câmara e o Senado. O senhor acha que a CPMI vai ofuscar o trabalho da CPI? Não, a CPI tem feito um trabalho marcante. Acho que muita gente desacreditava o trabalho da CPI da Câmara Legislativa. E quando foi proposta a CPI, eu acabei não me tornando membro, porque o meu bloco acabou optando por indicar um deputado que tinha pedido para participar primeiro. Por quem? É, pelo meu bloco foi o deputado Roberto Negri. Pronto. E a gente teve uma... No começo está muito desacreditado. E de lá para cá a gente tem visto que a CPI tem feito oitivas, tem tido uma participação efetiva para analisar de fato o que aconteceu. Eu espero de verdade que a CPI que a gente tem aqui na Câmara Legislativa consiga alcançar bons resultados para que a gente não fique também só dependendo do trabalho que vai ser desenvolvido na CPMI. Nós moramos no Distrito Federal, a população do Distrito Federal elegeu representantes legítimos que como moradores do DF, que querem o DF respeitado nacionalmente, não querem ver a nossa terra sendo arrasada, destruída ou desrespeitada, como foi no dia 8 de janeiro, que esses representantes façam o seu papel de fiscalizar e de ir atrás das coisas que aconteceram aqui. Então independente de ter uma CPMI, eu acho que cabe aos deputados distritais sim terem um papel fundamental nesse processo. Existe um risco dessa CPMI ou da CPI ser politizada? Existe, eu acredito que a CPMI agora a gente vai ver que nós teremos aí vários lados e muita divergência, eu não sei como vai ficar a composição dessa CPMI, a gente ainda não sabe. Aqui na Câmara Legislativa a gente sabe que nós temos dentro da CPI deputados de esquerda, de direita, muito debate, discussão, mas ao mesmo tempo também a gente ter visto uma sinergia dentro daquelas pautas que estão sendo estabelecidas pelo presidente como prioritárias dentro da CPI. Deputado, a gente está chegando na reta final da nossa conversa, infelizmente, mas é inevitável a gente trazer um tema que voltou recentemente, a gente está falando de capital, de Brasília, de capital federal, na verdade. E recentemente um ex-deputado federal, Marcelo Calero, do Rio de Janeiro, criticou a vinda de Brasília como sendo capital, saindo do Rio de Janeiro, tinha que voltar o Rio de Janeiro a ser capital. O senhor rebateu? Rebati. É difícil até falar, Caio, porque eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas uma pessoa que faz uma fala daquela no dia do aniversário da nossa cidade, você me desculpa, mas é um boçal. É uma pessoa que, do meu ponto de vista, não conhece Brasília e está falando besteira. Quando ele diz que é uma cidade que não tem diversidade, não tem cultura, Brasília é muito além da política. Ah, o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios, mas é muito além da política. Brasília é um lugar onde vieram pessoas dos mais diversos cantos desse país e encontraram oportunidade. Quantas famílias não se formaram aqui? Essa cidade que acolhe, que cuidou da minha família, que cuidou provavelmente da sua, de todos nós, merece respeito. Sabe, no dia do aniversário da cidade, um dia de comemoração, todos os brasileiros felizes. Sabe, olha, a nossa cidade, a cidade querida. Não sei, fala, vem contestar a criação da cidade lá atrás. Agora, o Brasil é uma cidade viva, uma cidade cheia de cultura, cheia de vida, uma cidade incrível, com muita gente batalhadora, guerreira. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado. Eu acho que um representante do povo, ele é secretário lá no Rio de Janeiro, jamais poderia falar isso da capital do Brasil, capital do país dele. Acho que é um desrespeito com a nossa história, é um desrespeito com a população do Distrito Federal, é um desrespeito com o nosso país. Essa é a minha opinião. Tá bom, deputado. Muito obrigado por essa entrevista, por ter participado aqui do nosso GPS Entrevista. Deixo com o senhor a palavra. Obrigado, Caio. Eu agradeço, né? Deixar uma mensagem a todos aí, de agradecimento por ter acompanhado a gente aí ao longo dessa entrevista. Ao GPS, mais uma vez, pelo convite. Contem comigo, sempre estarei aí quando me convidarem. É uma honra, uma gratidão muito grande poder representar a população na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Espero que a gente consiga ajudar de alguma forma, mostrar que a política jovem pode mudar a vida da população. Eu costumo fazer isso, de despedir e fazer uma última pergunta. Sua família é tradicional na política aqui em Brasília. Houve algum tipo de atrito nas decisões internas de que eu vou ser candidato ao governo, eu vou ser candidato ao Senado, eu vou ser candidato a deputado federal, eu vou ser deputado distrital? Conta esse bastidor aí para você. Não, nunca teve. Na verdade é o seguinte, quando eu me predispus a ser candidato, eu acho que para a Eliana foi uma surpresa. Mas ela logo abraçou a ideia, sempre foi uma pessoa que me apoiou, me ajudou bastante, me deu vários conselhos. E é uma pessoa trabalhadora, guerreira. Então eu acho que eu tive aí bons conselheiros na jornada. Ao longo das eleições que a gente vem enfrentando, as últimas três que nós disputamos juntos, a gente sempre buscou ter um alinhamento que fosse um alinhamento mesmo dentro de casa antes de ir para a rua. Quando a gente não tem a coisa construída dentro de casa, é difícil você ir para a rua, construir qualquer coisa com outras pessoas. Nessa eleição a Eliana tinha uma dificuldade, uma dúvida com relação à escolha de partido. Eu estava num partido. Tive que fazer um pouquinho de força para ela ir para lá, porque ela tinha dúvidas. Talvez esse tenha sido o momento que a gente mais teve que debater política, digamos assim. Mas acabou que a gente foi candidato junto e ela ficou em primeiro no partido. O partido acabou não elegeando o deputado federal. Mas a gente nunca teve atrito. Pelo contrário, é só carinho e a gente tenta construir entre nós. Se a gente tiver uma dificuldade dentro de casa, a gente vai se resolver lá e nós vamos para a rua com as coisas resolvidas. Tá bom, deputado Eduardo Pedrosa. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado também você pela nossa audiência aqui, essa companhia tão especial que a gente faz tanta questão. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.